Como é bom desfrutar hambúrguer com batata frita. Amo vocês, minhas bonequinhas. Agora vou passar esse nível. Tô com fome. Muito! Tô indo, tô indo, tô correndo. Vou pegar meu búrguer. Ups, acho que precisamos ajudar. Eu vou pegar esse búrguer pequeno e vou salvar. Oh, que grito é esse? Oh, não. Preciso pegar comida. É isso. Tô indo, bebê. Eu tô com tanta fome. Oh, que nem esse? Olha que legal. Isso que eu preciso. Agora no challenge. Onde estamos? O que tá acontecendo? Aqui. Fica. Diversão no moldido. Então, eu quero essa pizza. Claro. Eu vou preparar aqui uma pizza bem pequena. Vou colocar aqui farinha, um pouquinho de água e manteiga. E vou misturar com uma colher pequena. Agora eu preciso fazer tomatinhos cherry. E eu vou misturar aqui no blender. Porque é demais para essa pizza. Prontinho. Agora eu vou colocar isso. Nossa, vai ficar muito gostoso. E agora eu vou ralar o queijinho. E agora eu vou cortar... Nossa. E esse salaminho? Vamos utilizar a micro cozinha. Mini pizza vai para forno. Eu vou conseguir uma pizza legal. Acho que tá indo bem. Oh, que que é isso? Eu não consigo tirar. Bom, tá tudo bem. Vamos ver. Eu vou fazer uma pizza de sanduíche. Vou colocar pão aqui. Depois eu vou... Quebrar alguns ovos. E vou misturar. E vou colocar perto. Por cima. Vou colocar tomates e salame. Ótimo. Essa receita, claro que queijo, é o favor aqui. Vou ralar mais. Nossa, que legal. Ótimo. Cebola? Cebola não. Não preciso. Ah, que cheiro é esse? Oh, não. Tá pegando fogo. Hum, não é legal, mas... Bom, vamos tirar esse mini pizza. Nossa, que legal o cheiro. Que que é isso? Pra que tanto? Porque eu vou me ocupar seriamente. Eu vou pegar fogo e vou colocar aqui... Farinha. E agora vou colocar leite. Oh, perfeito. Eu vou fazer uma pizza enorme. Não, isso não funciona. Isso sim. Agora vou misturar aqui. Uma massa. Isso. Que ótimo. Perfeito. Agora... Vamos ver. Aham. Vai ser demais. Claro, é difícil de fazer, mas eu acho que esse rolinho vai funcionar. Importante uniformizar tudo e depois colocar pasta de tomate. aqui. Nossa, tá ficando legal assim. Então, com esse ralador, eu vou fazer uma montanha de queijo. Bom, então nunca é demais. E não podemos esquecer do salaminho. Então, vamos fazer. Oh, sim. Minha pizza não vai entrar nesse forno. O que que eu faço? Precisava pensar antes. Ok, vou inventar. Ah, e o que que você... Faço? Agora você, meninas, vão ver. Eu vou esquentar com eletricidade. Oh, sim. Dois minutos. E... Pizza tá pronta. Eu sou um gênio. É isso. Eu escutei na física. Agora... Uau! Nossa, tão apetitoso. Espero que a minha pizza é gostosa mesmo, é queimada. Uau! Tão legais essas pizzas. Isso é incrível. Quero comer. Vou começar com pititica. Hum, ela é pequenininha, mas é incrível. Yummy! E essa pizza tá meio estranha. O quê? Não, nem vou provar. Bom, chegou a vez dessa pizza. Com certeza vou comer. Uau! Uau, incrível. Ai, que vencedor. Sim, eu ganhei. Isso não é justo. Dessa vez, se preparem um bolo assim bem bonita. Com o maior prazer. Vou começar. Vou pegar aqui biscoito. Vou colocar no saquinho. e agora vou dar com o rolinho. Ah, sim. Aqui. Perfeito. Vou colocar a manteiga e vou misturar com uma colher bem pequena e vamos colocar em forma. Aqui esses ursinhos vão funcionar. Nossa! Vai ser uma geleia incrível. É isso que vamos precisar. Perfeito. E agora eu vou colocar a geleia amarela. Na verdade, eu vou fazer vários diferentes esses bolos. Aqui. Sim. E eu vou fazer chocolate. chocolate. E não esqueci arco-íris. Nossa! Eu vou fazer aqui alguns novens. Eu também estou ficando legal. Vai ser uma torta de chocolate. Uau! Que legal! E não é só assim. mas eu tenho nenhuma ideia como fazer legal. Eu vou fazer aqui creme e aqui. Quanto mais camadas é melhor. E, claro, eu vou colocar dois cremes em si. Vou uniformizar. Vamos cortar? Porque não é fácil. Eu vou fazer um bolo pato. E agora aqui. Nossa! Incrível como ficou. Agora vamos uniformizar tudo. Como é legal! Tão legal! Nossa! E nem consigo tirar o patinho. O que que ele está fazendo? Falta um pouquinho. Nunca é demais essas camadas. Um pouquinho. Aham. Isso vai ser torto de pirâmide. Pronto! Bom apetite! Uau! Como é lindo tudo! Vou começar com esse bebê. Parece tão legal. Nossa! Tão gostoso! E marmeladas e chocolate. Que legal! Nossa! Que patinho fofo! Acho que bem legal. Nossa! Eu gostaria! e que que é isso? Nossa! Tão grande! E parece que é muito gostoso. Uau! Incrível! O que que tá acontecendo? Não! Não! Por favor! Pare! Tá caindo em mim! Ups! Eu tô pegando equilíbrio! Nossa! O bolo me esmagou! Ajuda! Ufa! Acho que é isso tudo! Ah! Que horror! Olha só! Um bolo enorme não é sempre legal. Você não vai ver vitória! E o patinho ganhou! Oh! Sim! Por isso eu tentei tanto! Tô tão feliz! Tô E agora preparem pra mim esse humilhete! Isso é fácil! Sem problemas! Eu vou conseguir fazer pra você humilhete! Nossa! Importante colocar muitos ovos! Acho que não é nada apetitoso! E eu vou fazer um humilhete com ovinhos esses pequenininhos! Vai ser pequenos, mas vai ser legal! E eu tenho receita legal também! Eu vou tirar a gema e aqui com seringa eu vou colocar um pouquinho da clara e depois com muito cuidado vou colocar gema Olha que mini omelhete consegui fazer! E por cima vou colocar mini bacon Sim, ficou legal! Mas pra mim também vai ser! Eu vou fazer esses ovinhos da receita clássica! Ah, sim! Fritar de dois lados! Ups! O que é isso? Pra que você tá fazendo isso? Tira o seu omelhete! Não! Eu tentei tanto! Nossa! Que horror! Bom, e agora eu preciso retirar isso aqui! Então eu vou preparar aqui omelhete com secador de cabelo! Ficou legal! posso colocar bom apetite! Uau! Que legal! Mas eu vou começar com esse ovo! Tão pequenininho e tão fofo! Hum! E muito gostoso! Ok! Vou arriscar provar isso! Não parece tão apetitoso! Bom! E pelo sabor horrível! Bom, chegou esse sabor! Ah! Nossa! Não fritou! Horrível! Bom, vencedor aqui! Bem pequenininho! Finalmente eu ganhei! Hoje vocês viram um vídeo legal! Querem mais? Então se inscreve no nosso canal! Dá um like e deixa os comentários! Até mais! Tchau, tchau!